E aí? E aí, rapaz? Estamos indo nessa, vai ficar? Esse lugar já deu o que tinha que dar. Eu não acredito, você e meu irmão. É, Tizi. Essa garota é na minha sala. Isso, primeiro ano promete, hein, Rafa? Ô, promete. Vem cá, qual é teu nome mesmo? Relaxa, Priscila. Como é que é? Relaxa, Priscila? Bom nome.